Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou fazer uma receita um pouquinho diferente, fácil e assim que a gente parece que é um bicho de sete cabeças, mas vocês vão ver como é facinho de fazer e maravilhosa. Vamos comigo? Bom, pra nossa receitinha de hoje, que é o nosso petit gâteau, né? Nós vamos usar 4 colheres de manteiga, tá picadinho aqui, 120 gramas de chocolate meio amargo, picadinho, nobre, gente, nada de cobertura. Aqui eu tenho 2 colheres de farinha e 4 colheres de açúcar, 2 ovos inteiros e aqui só 2 gemas, tá? Já deixei separadinho. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou levar no micro-ondas essa manteiga e vou deixar ela derreter um pouquinho. Vou colocar uns 30 segundinhos e vou mostrando pra vocês. Gente, olha, eu derreti a manteiga. Toma cuidado pra não queimar, tá? Se quiser fazer no fogão, também fica à vontade. Agora eu vou colocar o chocolate. Vou colocar o chocolate e vou mexer bem aqui, ó. Olha, o chocolate já vai derretendo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar só mais um pouquinho no micro-ondas. Eu tô colocando de 30 em 30 segundos pra não queimar. Fica de olho que cada micro-ondas tem uma potência. Olha, pessoal, derreti o chocolate. Eu coloquei mais 50 segundinhos e ele já derreteu. Ficou bem mais fácil com a manteiga derretida primeiro. Também poderia ter colocado a manteiga junto com o chocolate. É que eu prefiro fazer dessa forma. Acho mais prático. Não tem perigo de queimar. Bom, derretido tudo, olha. Chocolate derretido, eu vou juntar aqui. Dois ovos e as duas gemas. E agora com o fuê, gente, eu vou bater um pouquinho. É muito facinho de fazer isso aqui. O que demora mais, que nem é o forno. Vocês vão falar, é o forno. Não. É que a gente vai ter que deixar essa massa na geladeira um pouquinho, mas eu vou explicar pra vocês. Agora eu vou colocar aqui o nosso açúcar. Ele tem que ficar branquinho. Sabe quando faz uma espuminha? A hora que a gente vê que ele tá fazendo uma espuminha, a gente junta o resto dos ingredientes. Pronto, aqui deu. Agora eu vou juntar o nosso chocolate. mate. E vou encorpar aqui no nosso creme. Ele já fica com uma textura mais firme, sabe? Mas vai ficando durinho. Agora eu vou juntar a nossa farinha. Eu vou juntar em colheradas assim, um pouquinho de cada vez, para a gente ir encorpando aqui, ó. E agora o restinho da farinha. Gente, vocês não vão acreditar que essa sobremesa é tão cara, né? Eu já cheguei a pagar 35 reais uma sobremesa dessa em restaurante. E aqui vai sair bem baratinho. Vocês vão ver que delícia que vai ficar. Pronto. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou levar na geladeira. E o segredo tá aqui. Deixar ele ficar gelado. Quanto mais tempo ele ficar gelado, melhor. Se deixar aí pra vocês quiserem fazer de manhã essa massinha pra assar de noite, melhor ainda. Quanto mais geladinho, melhor. Outra coisa, se quiser deixar já na forminha, fechadinho, na geladeira, 30 dias. Aí chegou alguém em casa, você fala, ah, eu vou fazer uma massa sobremesa bem legal. Você tira da geladeira. Aliás, vocês vão esquentar o forno meia hora antes, porque ele tem que estar bem quente, 200 graus. E aí vocês tiram da geladeira, coloca no forno com ele bem quente. E daí o tempo de forno eu já vou explicar pra vocês. Agora a gente vai colocar isso na geladeira. E quando isso aqui vai gelando, a gente vai untando nossa forminha, tá? Bom, enquanto a nossa massa tá lá gelando, eu vou fazer o nosso petit gâteau nessas forminhas de empadinha, porque eu não tenho forminha de petit gâteau e não é por isso que eu não vou fazer, né? Então eu vou usar essa forminha, ou se vocês tiverem de silicone também, façam nela, mas untem. Igual eu vou fazer, vou untar aqui, untando de silicone também, pra não ter um risco de grudar, porque se grudar, vai estragar o bolinho. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar bastante manteiga aqui, ó, mais lambuza mesmo, que é pra não grudar. Senão ele quebra embaixo e aí ele sai pela metade depois. Olha, bem generoso. Se quiser fazer com o pincel faz, eu vou fazer aqui com a luva, que eu acho que é mais fácil. A minha manteiga já tava fora da geladeira, então ela já tá na pontinha de pomada. Não precisa derreter a manteiga, é só deixar, enquanto você tá fazendo a massa, deixa ela fora da geladeira, que ela vai pegando esse pontinho pra ficar mais fácil. Se for margarina, né? Se for manteiga, já tá fora da geladeira mesmo. Agora, o que a gente vai fazer? Colocamos a manteiga, né? O que eu vou fazer? Eu tenho aqui uma colher de farinha e uma colher de chocolate em pó 50%. Vou misturar aqui. Por que que eu misturei chocolate? Porque se a gente colocar a farinha pra untar, ele vai ficar esbranquiçado, sabe? Na hora que sair do forno. E se a gente colocar o chocolate, ele fica pretinho, né? Fica mais bonitinho. Vamos lá. Então eu vou colocar bastante aqui. Olha, vou bater bem e vou tirar o excesso. Vou fazer com todas e daqui a pouco eu volto já pra gente assar o pitigato. Bom, gente, já antei todas as forminhas. Só esperar mais um pouquinho a nossa massa e eu já volto com vocês. Olha, pessoal, deixei na geladeira de ontem pra hoje. Olha como ficou durinho aqui, olha. E quanto mais geladinho ele tiver, melhor pra gente assar ele. Olha, eu vou dar uma misturada aqui. e agora eu vou colocar nas forminhas, tá? É, meu forno já tá ligado, gente. Já tem uns 20 minutos que ele tá ligadinho, viu? Deixa uma meia hora ligadinho, porque aqui vai rapidinho, olha. Então, olha, pessoal, eu já coloquei aqui quatro forminhas e aqui eu já vou completar o resto. Vou fazer com vocês aqui, ó. Lembrando que tem que deixar uns dois dedinhos, tá? Porque ela vai crescer um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Lembrando que a gente também podia ter deixado já ela toda a forminha já cheia pra só assar na hora. Não tinha problema nenhum também. Se a gente quiser guardar assim na geladeira, olha, a gente quer fazer hoje. Já põe um plástico aqui em cima, guarda amanhã assa. Então, pessoal, olha, eu vou pôr pra assar e vou pôr aqui numa forma de pizza pra elas não ficarem soltando a grade do fogão. E agora que é a hora, tá? Ela vai demorar de 7 a 10 minutos, 15, depende da forma, da grossura do alumínio. Se vocês colocarem cerâmica, vai demorar mais. E se ela for maior, vai demorar um pouquinho mais. Então, vai ter que ficar de olho. A hora que ele aqui na lateral tiver assadinho, tiver um olhinho, é hora de tirar. Então, a gente tem o que aqui? Dois segredinhos. Deixar essa massa gelar, quanto mais tempo melhor. Posso guardar ela na geladeira por 30 dias, assim na forminha, e depois levar pro forno. E posso congelar por 3 meses, dessa forma também. Chegou alguém, eu vou lá, tiro e forno. Então, são umas dicas que dá pra gente aproveitar bastante, né? Então, eu vou levar pro forno. Enquanto eu ponho lá pra assar, vai lá no nosso canal, se inscreve. Vai no sininho de notificação, dá um joinha se você tá gostando. E se você fizer, fica legal, bom mesmo, compartilha com seus amigos e manda uma foto pra gente lá no Instagram, tá? Daqui a pouco eu volto com ele pra mostrar o ponto. Ó, pessoal, ficou 10 minutos aqui no meu forno. A lateral dele tá toda durinha e o meio, olha gente, esse aqui tá molinho. Tá quente isso aqui, viu? Bem quente. Tem que desenformar quente. Então, o que a gente vai fazer? Ó, ele tá soltinho. A gente untou bem. Agora aqui tem que ser rápido, pra ele não quebrar. Viramos. Olha, gente. É que a minha forminha é pequenininha, mas olha que bonitinha. Agora eu vou colocar sorvete. Tô colocando sorvete de creme, porque pra não tirar o nosso gostinho de chocolate. E aqui, gente, vou colocar o moranguinho, olha. Agora a melhor parte. Vamos abrir o nosso bolinho. Olha que isso. Olha. Olha que delícia. Muito bom, gente. Olha o chocolate derretendo aqui. Olha isso. O quente congelado é muito bom. Gente, eu tive que parar. Sabe por quê? Olha quem tá aqui com a gente hoje. A Rafinha, né, Rafa? Sim. E ela vai querer, porque ela o quê? Você gosta disso? Como é que chama isso? Petit gâteau. Você gosta disso? Muito? Ah, então toma. Gente, ela ama petit gâteau. Eu só faço por causa dela, né? Porque sabe como que é bom, né, Rafinha? Ficou bom? Tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.